Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a um vídeo de update sobre os nossos projetos e suas novas datas de lançamento. Em 2017, eu lancei o meu primeiro curso online, o Introdução à Pintura Digital, e eu nunca poderia ter imaginado o sucesso que foi. Agora com mais de 4.700 alunos. Disso nasceu a responsabilidade de continuar trazendo conteúdos assim pra vocês. Por isso, em 2018, eu lancei os cursos de Introdução ao Desenho e o de Criação de Personagens Completos no Blender com a ajuda do Sebastian Cavazzoli. Além disso, começamos oficialmente o jogo do Strongberry vs. Zombberries em parceria com o estúdio Aurecas. Talvez 3 cursos, um jogo e manter a frequência de conteúdo no canal, além de outros trabalhos, tenha sido coisa demais. Creio mesmo que eu acabei dando um passo maior do que a perna, tomando tantos projetos ao mesmo tempo. E agora, alguns que estavam previstos pro final desse ano ainda, terão que ficar pro primeiro semestre de 2019. Pra todo mundo que tava ansioso pelo lançamento, fica aqui o meu pedido de desculpa. Porém, eu não quero que a situação se repita em 2019. Por isso, nesse esforço de transparência, nesse vídeo aqui, você confere o meu planejamento completo de projetos para 2019. Antes mesmo de acabar o ano, teremos aulas extras dos cursos de pintura e desenho, saindo no dia 15 de dezembro de 2018. Pra quem estava esperando o curso 2, isso aqui vai ser um ótimo reforço. O segundo lançamento do ano é o jogo mobile Strongberry vs. Zombberries, agendado pro dia 15 de fevereiro. Vai ter um beta antes disso pra alguns jogadores em janeiro. Fica ligado nos vídeos do jogo que sair por aqui, porque ali terá uma forma pra você participar e jogar o beta. O terceiro lançamento do ano é o curso de pintura digital 2, no dia 15 de abril de 2019. Quem já reservou seu desconto de lançamento, quando eu anunciei que o curso tava sendo produzido um tempinho atrás, ainda tá garantido. E se você ainda não reservou, o link também tá aqui na descrição. Mais pra frente, pro dia 15 de agosto, temos o segundo curso de desenho, focado na anatomia do corpo e na criação de poses originais e dinâmicas pros seus personagens. E pra fechar o ano com 4 projetos aí, ousado mas bem planejado dá pra fazer, é um demo 3D a fim de aprendizado mesmo do Strawberry Waters, que era o meu objetivo lá no comecinho mesmo, né? Meu objetivo aqui é montar pra vocês algo que vocês possam se divertir e brincar, mas não ter a pretensão de ser um jogo completo. É só uma demonstração de como ficaria todos esses assets e coisas que a gente já tem no ambiente 3D, com a câmera que pode rotacionar e tudo mais. Fica aqui então, pessoal, o meu compromisso de manter essas datas com vocês pro próximo ano e, no finalzinho aqui de dezembro, lançar pra vocês as aulas extras. Muito obrigado a todo mundo pela paciência e pelo apoio, galera. E pra terminar, vale relembrar que os cursos estarão pela metade do preço a partir do dia 19 e só até a Black Friday. Então já reserva o seu cuponzinho, o link vai tá aqui na descrição. É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu e falou!